Meu segundo homenageado é o Aristides. Aristides, você hoje, além de ser homenageado, você representa a nossa cidade com o seu trabalho. Nós já agradecemos de você estar aqui, tanto o representante, o Osmir te conhece, obrigado. Mas obrigado também por conduzir aí o seu trabalho na nossa cidade, porque você é daquelas pessoas que trabalham na limpeza pública da nossa cidade. E é uma honra homenagear uma pessoa como você. Aristides Marques, vocês vão dar um pouquinho de risada, mas é super empolgante a história dele. É natural de Belo Horizonte. Passou sua infância na cidade de Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. E aos 23 anos de idade, mudou-se para Campinas. Trabalhou em obras e depois se tornou gari. Aquele gari, no final do ano, que a gente separa sempre ali um pouquinho de amor e de carinho, para que ele também possa ter um final de ano abençoado. Sua história na corrida começou quando ele ainda morava em Minas Gerais. Com cerca de 14 anos, conheci um senhor chamado Adilson Luiz, que patrocinava corredores da cidade, cujos apelidos eram Motorzinho e Zé da Cobra. Corredores esses que já era fã. Com 16 anos, já sonhava em ganhar uma corrida. Foi quando, por uma brincadeira, fez seus primeiros quilômetros, onde as pessoas faziam apostas de que ele ganharia. Contudo, não chegava nem entre os 12 primeiros. Eres, Tides? Mas não desistiu do seu sonho de ser campeão. Não por dinheiro, mas sim pela conquista de ser o primeiro. Em 2001, mudou para a cidade de Campinas, onde viu a apresentação da Corrida Integração. E perguntou aos seus colegas de trabalho na época se ele poderia participar. Tendo-se informado que sim, bastava ele se inscrever. Foi quando viu a oportunidade de realizar um sonho. Começou a treinar e se inscreveu. No dia da tão sonhada Corrida Integração, que é muito conhecida hoje, ao ver mais de 5 mil pessoas, Aristides nem acreditou, se emocionou e fez a primeira prova da vida dele. E em 48 minutos, concluiu os 10 quilômetros. Perguntei que posição que você chegou aqui, mas não tinha nessa época. E já são 23 anos de amor e dedicação ao esporte de corrida de rua. E em 2007, entrou na profissão de gari, quando começou a evoluir na corrida e a se destacar, diminuindo seu tempo por quilômetro. Em 2009, de férias, retornou a Santo Antônio do Jacinto. Pediu ajuda para o Sr. Adilson, aquele amigo, que você era fã dele. Dizendo que queria fazer uma corrida entre duas cidades, fazendo um percurso de 25 quilômetros. E ele o ajudou. Aristides fez os treinos sozinho. No dia marcado, concluiu em 2 horas e 10 minutos, os 25 quilômetros, entre Jaguarão e Santo Antônio do Jacinto. Onde foi recebido com uma grande festa dos moradores, que diziam, Aristides, vem correndo lá de Jaguarão. Assim, nasceu uma lenda. No ano seguinte, 2010, voltou à sua cidade de férias, quando fez a primeira corrida oficial na sua cidade, correndo 9,1 quilômetros, finalizando a prova em 38 minutos e realizando o seu sonho de chegar em primeiro lugar. E desde então, vem conquistando pódios. Hoje, coleciona 184 medalhas e 32 troféus de pódios conquistados. Pessoa de uma vida humilde, Aristides é trabalhador, que além de sua profissão de gari essencial para a nossa cidade de Campinas, nos orgulha a cada pódio conquistado, demonstrando toda a garra e a transformação que o esporte pode fazer na vida de uma pessoa. O Aristides é uma pessoa simples e do bem. Ajuda a todos e sempre está fazendo tudo para que todos estejam bem e felizes. É divertido e muito bem-humorado. Seu carinho com as pessoas é algo diferenciado e traz a sensação de abraço, sempre quando estamos ao seu lado. Esse é o nosso gari da cidade de Campinas. Para você, Aristides, eu separei aqui. Mais vale o fim de uma coisa do que o começo. E mais vale a paciência do que a arrogância. Então, quando você começa uma corrida, você tem a emoção daquela largada. Mas o que a palavra de Deus diz, que o mais vale é o final, quando você chega em primeiro e recebe a sua medalha. Combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Muitas pessoas usam esse versículo para as pessoas que já nos deixaram. Mas eu quero deixar o ensinamento desse versículo para você. Porque você combateu o bom combate da vida, do lugar que você saiu. Das dificuldades que os seus olhos e o que o seu coração já sentiu de injustiça, de dureza. Mas você combatendo esse combate, você já é um vencedor. E quando Paulo fala aqui, guardei a fé. Quando Paulo fala, guardei a fé, é porque a fé é algo que a gente pode perder. Por isso que ele fala para a gente guardar. E tem momentos de dificuldade que vocês passam no esporte, quebrando barreiras, preconceitos. Que às vezes a fé acaba indo embora. Por isso que Paulo fala, guardei a fé. Guarde a fé. A fé, na Bíblia, ela fala que ela vem do ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Mas a fé também vem do ouvir. E ler, aqui presidente, histórias de vida que vocês trazem para a gente. A história de vocês é o ouvir também. É o ler. E isso também traz fé na vida de muitas pessoas que têm com vocês hoje um exemplo. Então, por isso que eu guardei essas palavras para você. E para todos que estão aqui. E o que eu posso desejar para vocês é que Deus continue cada dia mais abençoando a vida de cada um de vocês. Amém? Obrigado. 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 Obrigado.